É um pouquinho suavito, diga? Sim! Que terra boa! Hoje dia, 26 de diciembre, nos encontramos na empresa agropecuária forestal Ayauca, com o grupo número 2, Claudio e Parraguerre. Vendo a parcela de papa, cá temos a parcela de papa, está tapado o cheque, estamos verificando. Ah, não, 40, não me dê, não, 40, tu podes subir, não, não vou sair até 40, não, porque eu tenho 50. Agora dê, para quando? Para quando? Preparo e mais, se você quiser, dê. Ah, já, 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 então, aí que, não, não. Ah, já, 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 já.